Douglas é meu namorado, tá aqui hoje fazendo um salpicão pra vocês. Espero que vocês gostem do jeitinho que ele faz, gostem dele também, né? Então vamos começar. Gente, aqui tem meio quilo de peito de frango sem osso, já sem osso, né? Daí eu vou limpar ele bonitinho. Gente, antes de ligar o fogo da panela, olha só, mostra aqui, meu bem. Douglas gosta de fazer assim, ele coloca primeiro um pouquinho de óleo na panela. E vamos colocar uma colher de sopa rasa do tempero, mostra pra cá, meu bem, tempero. É o verdinho que vocês estão acostumados já aqui no canal, ó, que eu fiz aqui em casa, igual tem aqui na casa da minha mãe. Açafrão e colorau. Vamos ligar o fogo aqui na panela agora, deixar aquecer um pouquinho, colocar o tempero. Aí a gente vem com o frango, deixa fritar, não é isso, meu bem? Isso. Fritou, a gente coloca o açafrão e o colorau. Uma colherinha de café de cada um. Gente, olha que lindo que já tá ficando. Agora vira a água. Um litro de água mais ou menos, já fervendo, que é pra adiantar aqui o processo. Aí o que a gente faz agora? Tampa, vai pegar a pressão rapidinho, porque a água já tá fervendo. E depois que pegar a pressão, a gente conta 15 minutinhos. 15 minutinhos você pode desligar, deixar a pressão sair naturalmente, porque já vai tá cozido o seu frango. Então nós vamos deixar aqui agora cozinhando, preparar os outros ingredientes. Gente, agora, cenourinha, uma cenoura. Vamos ver as habilidades suas descascando a cenoura, meu bem. Vai. Dizendo que ele nunca usou um descascador, gente. Só com a faca. Ah, você sabe, dá pra deixar. Isso aqui já indica, né, como usar. A moça olhou pra mim de um jeito. Aham, sei. Aham, sei. Ai, ai. Deixa o like no vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeo com o Douglas aqui, tá bom? Nós vamos fazer um vídeozinho de casal respondendo perguntas. Pra vocês conhecerem um pouquinho mais ele. Aí deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem saber. Que a gente vai gravar um vídeo respondendo perguntas, tá bom? Esqueceu de trazer o que, amor, que você não trouxe? Amor, não esqueceu de trazer o creme de leite. Ai, meu Deus. Agora são 10 horas, cara. Vamos lá, dá tempo da gente comprar um creme de leite. Tá doido, né? Como que a gente vai fazer a receita sem o creme de leite? Gente, pra vocês verem que eu não tô mentindo, ó. 10 horas da noite. E a pessoa quer ir lá comprar um creme de leite. Não precisa, meu amor. Todo mundo vai entender que a gente vai fazer sem creme de leite. Mas eles colocam lá no dia que eles forem reproduzir a sua receitinha, eles vão colocar. Tá bom? Não precisa ficar preocupado, não. Vamos embora, vamos continuar. Como a cebolinha tá pequena, gente, ó. O Douglas vai colocar duas. E ele não chora picando cebola, viu? Eu aqui só de longe já tô com vontade de chorar, de espirar. Gente, eu gosto de usar um limão. Não sei se vocês usam. E também eu gosto de usar aquele tempero pronto, o Sazon. Eu prefiro esse, mas que dá um sabor a mais no meu salpicão. Fica uma delícia. Meus temperinhos diferentes, né? Vamos misturar os outros ingredientes. O frango, a azeitona, o milho e a batata palha. Se tivesse o creme de leite, nós íamos usar só meio potinho de maionese. Esse potinho tem 600 gramas, gente. Nós iríamos usar só metade, 300 gramas, ó. Leve 600 e para 500, da Helmas, que é o melhor que a gente considera. Como não tem o creme de leite, nós vamos utilizar o potinho quase todo aí de maionese. Gente, prontinho! E olha que lindo que ficou o salpicão e gostoso, tá? Porque eu já experimentei. Tá molhadinho, temperadinho. E agora a gente vai empratar, finalizar na vasilha que eu tenho aqui em casa. Vai, meu bem? Coloca aí. Deixa o like no vídeo se vocês gostaram. Quem fizer, não esquece. Tira foto, manda pra mim no Instagram. Reproduza a receitinha aí do Douglas com os temperinhos que ele colocou. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já pode ser um saladeiro lá no restaurante. O que você acha? Uhul! Mais um emprego, né? Chama! Chama! Pede like agora. Então, galera, se vocês gostaram... Gostaram? Hum, ó, ficou lindo. Pera lá, deixe seu like, se inscreva no canal da Bruna Carvalho. E ative o sininho que todos os dias tem receita nova no canal da Bruna Carvalho pra vocês. Chama! Gente, obrigado por ter assistido. Que Deus abençoe sempre você, sua família e seus negócios. E até o nosso videozinho de amanhã. E ative o sininho de amanhã.